Senhor presidente, senhores vereadores, vereador aqui presente, comunidade, a imprensa e também todos aqueles que nos assistem pela web. Eu quero começar a minha fala fazendo um agradecimento. Quero agradecer primeiramente a Deus por todas as oportunidades que até aqui Deus tem me concedido. Agradecer também ao prefeito Ariveque e ao vice-prefeito Pastor Gilmar por ter me confiado à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social. Agradecer a todos do meu partido que juntamente todos nós somamos força e por isso eu e o vereador André Weck estamos aqui hoje. Agradecer também todos os servidores da Prefeitura, lá do Desenvolvimento Social, que juntamente a gente fez um trabalho nesses 15 meses que eu estive à frente da Secretaria por desempenhar um bom trabalho. Que eu vou falar numa próxima sessão com mais tempo sobre isso. A minha licença, o meu pedido de zoneação ontem às 15h30 ocorreu devido às eleições municipais que nós teremos esse ano. Eu coloco o meu nome à disposição como pré-candidato a deputado estadual aqui para a nossa cidade de Brusque. Cidade, cidade o qual eu amo, cidade o qual eu escolhi para minha família, meus filhos aqui morar. Também devido a esse tempo que nós temos até o dia 30 de março na formação do partido, qual eu sou presidente estadual desde o dia 10 de abril de 2007. Estamos aí chegando a 15 anos à frente do partido. Então nós tivemos a liberdade de pedir um mês antes a exoneração para não ficar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Estar na Secretaria não seria justo da minha parte, como um técnico assim como sou, ficar na frente da Secretaria e cuidando do partido. Então pedi minha exoneração um mês antes. E por isso também, nobre presidente, eu peço um mês de licença, porque também acho que não seria justo ficar viajando por aí na formação do partido e recebendo salário sem estar atuando, vindo só na sessão. Peço licença sem remuneração. E também para dar condições para o vereador Natal Lira, que é o primeiro presidente, concluir os seus projetos que ele tem aqui nessa Casa de Leis. Quero também, não posso esquecer também, de parabenizar a minha esposa, Sedneia Santos, pelo Dia da Mulher. E estenda os meus parabéns a todas as mulheres nesse dia tão importante. E dizer mais uma vez que, para mim, é uma honra estar aqui pela segunda vez. Já tive a oportunidade de me eleger vereador lá em Jaraguá do Sul. E ter também a oportunidade de poder legislar pela nossa comunidade aqui de Brusque. Todos sabem que eu estou em Brusque apenas quatro anos, mas o povo confiou. Foram 1.099 pessoas que confiaram no meu trabalho. E eu me recordo ainda, senhores vereadores, vereadora, que quando eu fiz a minha campanha, eu deixava muito claro para as pessoas que eu ofereci a minha experiência. A minha formação, sou formado em administração, pós-graduado em gestão pública. Estou trabalhando na gestão já há mais de 20 anos. Me recordo quando comecei lá ainda na Seara Alimentos, depois fui para Mal, fiquei 10 anos. Assumi lá a Secretaria da Habitação em Jaraguá. Depois, com 1.687, tive a oportunidade de legislar quatro anos como vereador. Fiquei quatro anos na Assembleia Legislativa para conhecer também aquela casa. Tenho a experiência de ter ficado lá quatro anos e coloquei meu nome à disposição e a comunidade me confiou. Pode esperar desse vereador muito trabalho. Quero atuar diretamente lá nos bairros, conversando com a comunidade, com as pessoas e trazendo os projetos aqui para essa Casa de Lei. Vou cumprir o meu papel também de fiscalizador. Quero contribuir também nos projetos que assim for, bom para a nossa população, votando favorável e ajudando a administração a melhorar a nossa cidade. Nesses 15 meses que eu estive à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social, que eu já fiz meus agradecimentos aqui, dei o meu melhor. Falei da mesma forma que, senhoras e senhores aqui presentes, vou dar o meu melhor aqui também como vereador, como legislador nessa Casa de Lei.